Eu queria mostrar pra vocês, né, eu postei esse... Pra quem não viu o vídeo, o vídeo tá aqui, né Pera aí, quem não viu e veio aqui, mas o que eu queria mostrar mesmo é isso aqui Isso aqui realmente é a notícia de hoje O Games Edu comentou no meu vídeo Tipo assim, saiu da caverna, não dá pra falar Eu pedi, pelo amor de Deus, pra ele falar comigo, pra gente gravar uma coisa junto Só que o Games Edu é aquele negócio O cara, num, num... Sem contatos, né, sem contatos Pra você ver, o Games Edu saiu da caverna Por causa da Ubisoft, da maluquice da Ubisoft Pra vocês verem, né, pra vocês verem Ubisoft, ó! Ai, nossa, que porrada que tomei Puta porra Tudo bem? Ai, droga, dei mole Tudo bem, beleza Caralho, a música foda Ah, tem duas vidas esse Tomei dano aqui, não queria tomar esse dano Consegui mais um pouco A música é foda, viu A música é foda, viu A música é foda, viu Acho que eu vou aumentar aqui Pega isso A vida tá capenga Oi, 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 oi Nossa Nossa Tudo bem Já falei que isso vai dar merda Ah, tomei Beleza Essa foi a primeira morte Na escapatória Morre Ah, o Orca é maneiro, cara É bem diferente de jogar do que o Do que a espada Mas é maneiríssimo Jogar com ele Maneiro Se jogar maneiro pra cá Vambora Eita Para, trepa Sabia Boa, louco Mandei bem nessa Caraca, doguinho Porra Chave é chatão de achar Não, cara Entra aqui, ô Sou puto Não, Evo Entra Cara, por que que o Você já viu a quantidade de vezes Que eu tenho essa dificuldade, cara Bota aqui Só pode dar de brincadeira você, né Meu amigo Só pode dar de brincadeira Que enche o meu saco Você consegue entrar aqui, Evo É pedir muito É pedir muito Não vai Não vai, Ubisoft Não vai Por que que o boneco não vai, Ubisoft Eu não me lembro Eu não me lembro Se esse for o único jeito de entrar aqui Eu me f***o Ah tá Pelo menos tem outro jeito de entrar Pimba Dá pra acessar a poeira Isso, obrigado, Evo Ah, três cadeadas Aí tá de sacanagem também Porra, três cadeadas E cadê a chave? Não tem chave Não vou perder meu tempo agora nisso Depois eu pego Que preguiça Que preguiça A galinha tá atacando aqui Que loucura é essa? Já era Correr, meu amigo Pô, sério? Não tem problema que eu vou ter que entrar Aí atirar nessa pra daqui Atirar na outra Não Que saco, hein O que é isso? Como assim? Como assim, família? Não acabei de destruir a parada dessa porta? Ah, irmão Se f*** então Vamos continuar a missão É a outra? Que outra, gente? Que burro Do outro lado? Vamos ver do outro lado então Tá, não Não é essa Essa aqui é a É a da missão Cara, eu não tô entendendo mais nada Tipo É do lado que eu fui Mas embaixo Então não é essa É pra cá Embaixo Aqui não é Vamos tentar entender isso aqui Porque tá difícil Ó, aqui Tá Eu quebrei Aquela porta Não, cadê? Eu quebrei aquela porta ali Não é? Aquela ali Não é isso? É uma porta Então vai tá nessa parede daqui Vamos lá, peraí Vai tá nessa parede daqui Ah, essa aqui é a minha esquerda Essa parede aqui é minha esquerda Então ó É nessa parede aqui Acertou Aí tem algumas opções Aquela ali Tem essa aqui Aqui Aí Eu adoro que a minha missão É Direto ao ponto Assassine a força Um bom meu amigo E aí Um bom Que isso Vem cá Não vou não né Vai na minha frente Foda-se Já mandei a bomba de fumaça Porque eu sou assim Ninja da velocidade Vou tocar folha Eu puxei ela Caraca, que foda Como essa Adorei Foda, viu? Gostei Se fodeu Foda-se Eu sou de besta Tomou Camerinha dos esforços, meu irmão Outro Caralho Será melhor E não me esqueça De mandar notícias Não Caraca, gente Pra cacete Ah, essa trepa Caralho Tô mandando uma trepa de idiota Aqui Eu não tinha reparado Puta Sai Nossa Caraca Nossa Vai Meu Deus Merda Saio correndo Sem olhar pra trás Eu sumo e mudo Mas não Caraca, cara Caraca Sinistro Sinistro Quase que eu matei Caraca Foda 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 E rapaz É o boss De novo Ah, não Caralho Fudeu Nossa Nossa Tem que matar Não tô tomando Vai dar Vai dar Ah, não Me deu Acho que Acho que Miou Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Não vai dar não É Caraca, sinistro hein Caraca, sinistro hein